fala galera testada e aprovada boa tarde olha que beleza moço que espio lindo cara pio de macuco cara que espio lindo olha se isso não é uma verdadeira obra de arte e a afinação do pio eu gosto de mandar essa daqui pessoal show de bola testado e aprovado a galera quando recebe um pio de macuco fica satisfeito demais show de bola aproveitando esse vídeo aqui mostrando essa obra de arte quero aproveitar e mandar um salve para galera testada e aprovada que tá participando do meu sorteio meu amigo Luciano de Feira de Santana meu amigo Marcos de São Paulo da Bahia Dedé de São Paulo do Ceará Carlos de Itapira São Paulo Ícaro de Natal Rio Grande do Norte Josival Fernandes de Rondônia Damião do canal faça você mesmo caba bom Marcos de São Paulo da Bahia Zé de Pissar no Pará galera do Pará é testada Marcelo do Riacho de Itatinga no Ceará Gideone de Apodi no Rio Grande do Norte meu amigo Júlio Fábio Gonçalves acaba testado e aprovado Hernando do Ceará Edilson Silva do Maranhão esses todos estão concorrendo a três coleções média de pio minha o sorteio vai ser terça-feira Edilson Silva do Maranhão Adriano de Icapuí no Ceará Marcos Lima do Rio de Janeiro Cleverson de Paranaguá no Paraná acaba testado meu amigo Everaldo da Paraíba Jurandir Rio de Janeiro salve meu amigo meu amigo Cleber Macajuba na Bahia Iratan de Patos na Paraíba Nilson do Rio de Janeiro acaba testado e aprovado Geraldo Carvalho de São Paulo Martosalém de Iparaná Rondônia olha Martosalém olha que lindo cara que lindo cara esse pio e a afinação é perfeita Martosalém de Iparaná Rondônia Vanderlino de São Paulo Clecinho de Santa Cruz Minas Gerais Givanildo Santos Carlos meu grande amigo Braga Snipe se inscreva do canal do meu amigo Braga Snipe testado e aprovado Aloysio de Castanhal no Pará olha Aloysio é o pio de Macuco aqui é 100% moço Crisã da Bahia de Alexandre de Altamira Cristiano de Votuporanga e Cícero Neves de Garanhuns Salve galera testada e aprovada deixando vocês aqui com essa imagem linda desse espio de Macuco Tamo junto fiquem com Deus meus amigos e dá tempo de você participar o sorteio é terça-feira ainda Chama no WhatsApp com fé em Deus dá tudo certo Boa tarde fiquem com Deus meus amigos E aí